Ora viva, pessoal! Ora viva! Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Anilton Levy. Para quem é novato, me dá convidado a subscrever, ativar o sininho e põe gosto. Hoje eu estou trazendo os assuntos de Mota Júnior. Mota Júnior é esse rapper português que está de destaque na rap na crioulo, está desaparecido. Ali foi notícia que circula na rede social depois do ex-rape ter quatro dias sem a notícia. Hoje, correio da manhã pública da Flama ex-rape, Mota Júnior foi rapitado à porta desse caso. Esse Flama ex-rape recebeu um telefonema e se convenceu a sair de casa. E na porta de casa foi abordado por dois homens que supostamente rapitam. Segundo as mesmas fontes da Flama irmã de Mota Júnior, Flama Mota Júnior deixa a chave e telefone na casa. Isso demonstra a Messei sem ideia de demora na rua. Um tempo depois, a vizinha de Mota encontra alguns pertences de Mota na rua e também sangue, supostamente, de sede. Agora, esse caso está na mão de PJ que se investiga. Não está recorrendo, uma das músicas mais famadas de Mota Júnior foi Cabo Flama Não, que faz em parceria com Peruca. Esse mais recente tema foi Viracazacas, que sacou mais de 500 mil visualizações no YouTube e só sei há 12 semanas atrás. Muita pela para quem sabe de paradeiro de ex-rapper para comunicar polícia. E boca fã, deixem no comentário o que é que ex-rapper te significa, pô. One love. Música Música Peixada bate com filença Mude rapaz quando ganha a presença Morte a diabo, o vírus opressa Mano pra lá, se como para a proteção Não tudo será que eu vou te dar Morro e fraco, olha a roupa em de frente Com hora em abrigo, da causa que tem